Eu sou o Pedro Lima, diretor da KNOX Importação e Exportação e presto serviços no comércio exterior há mais de 20 anos, incluindo negociações internacionais com diversos países. Estou aqui para falar sobre os conteúdos e cursos da Aceleradora de Exportações, e no qual o professor Carlos Moura tem uma grande experiência. Já fiz dois cursos esse ano com a Aceleradora de Exportações e agora temos lançamentos de novos cursos, por exemplo, o Master Trader Internacional, e no qual estou motivado em também participar desse novo programa que inclusive inclui a mentoria. Eu recomendo, pois a qualidade prática dos cursos é excelente. As aulas são muito bem editadas e fazem a diferença para que consigamos ótimos resultados. Espero continuar me desenvolvendo nessa carreira do comércio internacional com a Aceleradora de Exportações. Um abraço a todos!